Com Jesus eu irei, ganharei a batalha Com Jesus eu irei, ganharei a batalha Nós já vencemos a batalha, Satanás já perdeu a batalha Eu já ganhei a batalha, Satanás já perdeu a batalha Batalha não é batalha, se não surgir a prova Se o inimigo não se levanta, batalha não é batalha Batalha não é batalha, se não surgir a prova Se o inimigo não se levanta, batalha não é batalha Com Jesus eu irei, ganharei a batalha Com Jesus eu irei, ganharei a batalha Nós já vencemos a batalha, Satanás já perdeu a batalha Eu já ganhei a batalha, Satanás já perdeu a batalha Quando mais um inimigo se levanta, a igreja vai, a igreja canta Com mais um inimigo se levanta, a igreja vai, a igreja canta Com mais um inimigo se levanta, a igreja vai, a igreja canta